...dão um negócio... Mãe, que horas que vai ser esse chá revelação, hein? Já perdeu o ônibus, cara. Não, cara, a gente não pode ir embora sem dar uma força pro Ferdinando. Nem adianta. Fumadir! O quê? Fumadir! Fumadir, eu tô com problema. Eu quero ir embora, mas eu quero ficar. Eu quero ir embora, mas eu quero ficar. Eu quero ficar, mas eu quero ir embora. Eu tô com esse problema, tá me entendendo? E ainda não consegui nem fazer o enredo do ninho do cereal. Ô, Terezinha, tia Furica tá te esperando. Unidos do cereal tá te esperando. Não, é realmente. Então eu tenho que ir embora porque tia Furica tá me esperando. Gente, mas peraí, cara. Você me impediu de ter uma despedida digna com meu namorado e não pensou em nada? É. Não pensei em nada. Gente, 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 olha só. Gente, desculpa o atraso, desculpa o atraso. É o seguinte, eu não pude nem te pedir de vocês direito, porque afinal meu helicóptero tá me esperando e eu tive que fazer uma... Helicóptero? Exatamente, helicóptero. Não deu nem pra contar, sabe por quê? Foi tão de repente e ele é tão pequenininho que não cabe pra todo mundo. Foi muito bom estar com vocês aqui. Muito obrigada, viu, gente? Olha aí. Palhaçada, fica que você vai ter que dar força a Ferdinanda. Tem que dar, sim. Ainda mais depois de descobrir que não é filho do Cid Boiadeiro. Mas como é que você sabe que vai dar negativo? Eu tô jogando, assim, uma hipótese que poderia acontecer, claro, né? Tem que estar preparado pra isso. Pelo, eu tive muita saudade de você, hein? Você não fica assim, não, primo. Você já tomou água com açúcar? Você já vai melhorar? Calma. Que isso? Deixa você exagerar do caricato, garoto. Eu e você vem pra cá, por favor, que são nossos últimos minutos. Muito bem. Chegou a hora. Cadê meu filho pra abrir logo esse envelope e acabar logo com essa história? Seguei. Bora, Ferdinanda. Estão preparadas? Sim. Bora, Ferdinanda. Dá logo essa merda aí. Espera aí. Tô seguindo o palco. Bora. Sem mais delongas. Ai, Deus. Vamos lá. Que rufem os tambores. E o Oscar vai para... Senhorzinho Malta 100% compatível. Viado, eu sou filho do Lima Duarte. Como assim? Muito fit, mas... Ferdinando, com quem mais da Globo sua mãe transou? Eu tô chocada. Entrei do ovo, saí do ovo. Quer dizer então que você não é Ferdinando Filho do Cid Boiadeiro? Meu Deus, olha isso. As máscaras estão caindo. Calma. Deve ter tido algum engano. O único senhorzinho Malta que eu conheço aqui na cidade é o meu touro. Que horror. Eu sou uma bezerra. Eu sou filha de um touro. Então tomou a vaca. Nada disso, gente. Eu pedi ao Zezélio que fizesse um exame de DNA no meu touro. Tinhozinho Malta, pra ver se ele era um touro premiado. Foi isso. Trocaram os exames, é lógico. Mas quem? Quem trocou? Não sei, pois é. Eu te sinto muito, mas tenho que ir embora que o meu helicóptero está saindo. Legal. Agnes, tem um dedo seu nisso aí. Você vai me dizer agora se tem alguma coisa a ver. Fiz conter da minha filha Sideline. Imagina. Sideline é uma santa. Jamais seria capaz de fazer uma coisa dessa. O que é o Zezélio? A casa já caiu. A casa caiu já. Você está igual uma trouxa. Já descobriu tudo. Deixa ele falar. Sabe o que acontece? É que essa moça aqui falou pra eu fazer um resultado farsa. Aí eu fiz aqui o envelope. Não, eu não quero saber de envelope 4. Eu quero saber cadê o exame verdadeiro que eu fiz não. Por acaso eu lembrei agora daquela moça. Não sei como vem falar aqui. Olha isso. Olha isso logo. Vai pra ele. Agora sim que rufem os tambores. Vamos lá. Vai. Música. Querem saber mesmo o resultado? Sim. Pois eu não quero. Sabe por quê? Não importa. Depois que tudo que a gente viveu junto, isso aqui é o de menos. Nós somos uma família, meu amor. Eu vou voltar pro Meir sim com todos eles, papai. Eu vou voltar. Sabe por quê? Como dizia Dorothy do Mágico de Oz, não existe lugar como o nosso lar. E outra coisa, pai de verdade é quem cria. Mas eu não te criei. Mas você me deu amor. Muito amor. Eu me senti muito amado por você. Eu nunca fui tão amado em toda a minha vida. E pai é quem ama também. Olha aqui ó, como é que eu tô. Me destruiu. Você acabou comigo. Meia demais. Ai que lindo. Te amo também. Que lindo.